Hoje, quarta-feira, dia 9 de outubro, Júpiter ingressa em movimento retrógrado, começa sua trajetória em Macharé e permanece até 4 de fevereiro de 2025 nesta condição. Então vamos lá, efeitos disso, Júpiter é o deus da prosperidade, da abundância, da sorte, o distribuidor de grandes benefícios da Macharé, porque entra nesse movimento retrógrado, que sempre desacelera, desfunciona um pouco a expressão do planeta. Então vamos sentir uma desaceleração de projetos grandiosos e uma desaceleração da margem de ganhos. Levaremos mais tempo para colhermos, recolhermos os benefícios de alguma empreitada e talvez esses benefícios, além de mais demorados, eles cheguem menores. Processos legais demoram ainda mais do que o de costume. As taxas de crescimento da economia também devem dar sinais de queda. E nos estudos? Júpiter também tem a ver com conhecimento. Hora de retomar os estudos, lá no ponto onde você se atrapalhou, parou de compreender, começou a acumular matéria ou parou de investir mesmo em estudo. Aí a matéria foi andando e você foi ficando para trás. Isso se você quiser passar no vestibular que está aí na porta, no Enem, ou se você não quiser levar bomba em alguma disciplina. Hora de correr atrás do prejuízo.